As oficinas aconteceram nas dependências do colégio. Mais de 100 estudantes do curso técnico em informática e técnico em desenvolvimento de sistemas participaram do seminário. O seminário integrativo Educação e Tecnologia está na sua segunda edição e no novo formato. Proporciona aos estudantes orientação e formação para o mercado de trabalho. Esse seminário foi idealizado para melhorar o conhecimento do aluno em temáticas relacionadas a informática, tecnologia, segurança de dados, drones, modelagem 3D, enfim, são diversas oficinas que compõem o conhecimento do aluno melhorando o currículo, facilitando a entrada no mercado de trabalho e com os principais conceitos que um profissional da área de TI precisa dominar. O colégio procura sempre trazer algo diferente para motivar os estudantes. A nossa ideia é fazer uma das propostas do novo ensino médio e a questão profissional também, que é gerar o protagonismo do estudante. E quando a gente organiza seminários, quando a gente organiza algumas atividades, feiras, ele tem como objetivo gerar nele o protagonismo e é isso que a gente está procurando também, além de todo o conhecimento, obviamente, é gerar isso nos estudantes. E a gente vê isso nas salas, nas oficinas, quão importante isso está sendo para os estudantes. Com certeza, porque são oficinas que fazem parte da realidade, do dia a dia deles. Então, são coisas que eles gostam, são coisas que eles observam e veem como objetivos dentro da sua caminhada estudantil. Então, quando eles olham que isso faz sentido para eles, eles se interessam ainda mais. A oficina de segurança digital pessoal abordou a segurança de dados. Como que você mantém seus dados seguros, as suas contas pessoais, como e-mails, redes sociais e, blindando suas contas, você evita hackeamentos e invasões. Interessante que está tendo a teórica e já a prática junto também. Especialmente as práticas. Então, hoje é o dia das oficinas práticas, porque a gente acredita que essa mão na massa é mais envolvente para o aluno e ele aprende mais. A prática de redes trouxe noções para quem deseja aprender sobre redes de computadores. Conexões com internet, compartilhamento de dispositivos, de hardware, de software, tudo que envolve uma rede. A parte principal, parte do cabeamento, para que eles possam estar ligando esses dispositivos numa rede através de um hub, de um switch, para que tenham essa conexão. E a gente trata dessa disciplina junto com os alunos com importância muito grande devido a uma grande possibilidade de mercado de trabalho. Só que em Coronel Vida nós temos três empresas que trabalham com internet. E essas empresas fazem a conexão dos seus provedores até as residências ou até os comércios, mas a parte interna, a ligação interna, ou seja, todo aquele cabeamento, a conexão de todos os dispositivos, computadores com e sem fio, ou seja, as redes cabeadas e não cabeadas, é necessário de outros profissionais que façam esse serviço. Então, é mais uma oportunidade, é mais uma opção de entrada no mercado de trabalho que a gente passa pelos alunos através do curso técnico e informático aqui do Arnaldo Busato. A modelagem 3D é um processo curioso em desenvolvimento. Essa é uma área interessante para a criação e desenvolvimento do que eles têm em mente e de como produzir isso depois na nossa impressora 3D. Hoje a gente está passando formas básicas, como utilizar o software e como produzir peças simples. Produz aqui e manda imprimir. Produzimos aqui mesmo, imprimimos aqui mesmo, tanto que temos algumas peças já prontas aqui para a galera. Quem pensa que é um processo difícil? Sim ou não? É um processo simples, tanto que aqui a gente vai conseguir desenvolver a criatividade deles. Como eu falei assim, temos peças simples, desde um dado até uma caneca, um chaveiro com o nome deles, um dinossauro. Os drones são operados por um controlador treinado. Existem normas, legislação para uso. Eu estava explicando para eles no começo que não é só comprar o drone e sair voando, né? Tem toda uma legislação, além da parte teórica, técnica que você tem que conhecer, tem a parte burocrática e legislação específica mesmo. São leis, algumas coisas assim que tem, tanto para segurança quanto para privacidade e para eles operarem o drone normalmente sem risco nenhum também. E nessa atividade virtual, passar os obstáculos? Aqui sim, eles estão em um modo de jogo virtual, né? Para treinar, aqui eles estão pegando a bolinha que eu falo, que é uma brincadeira muito legal. Praticar mesmo, porque daqui a pouco eles vão pegar um drone e sair voando no campo aí também, vai ser muito legal. A Lei Geral de Proteção de Dados, Inteligência Artificial na Educação e na Carreira, Módulo Motivacional e Saúde também foram abordados no Seminário Integrativo. A Lei Geral de Proteção de Dados, Inteligência Artificial na Educação e 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 na Educação.